Pega a outra filho, não tem problema, viu? Você pisou em cima e estourou, não tem problema, a gente pega a outra A gente joga fora A gente não pagou Vai lá, chuta, chuta! Vamos lá Eric, vamos lá, todo mundo jogando Vamos lá Agora vamos lá, vamos amarrar essa chuteira que está desamarrada rapaz O pior é que eu acabei de amarrar Agora vamos também, vamos amarrar a sua chuteira Vamos lá, espera, espera Eric Vamos amarrar a chuteira O seu trabalho está correndo aqui, espera A gente foi para o banco Vai, chuta Bruno Chuta pra mim aqui, pode ajudar Pum, oi Toma amarrar a chuteira do seu trabalho aqui Vamos lá, vamos dar uma rachada No Bruno aqui O que você falta é por trás O cara está amarelo aqui Quase vídeo Vai, faz o gol lá Pura vai chutar! Ih, vingou! Vai, vai o Eric fazendo o gol lá os dois fazendo o gol Vai lá Eric, é o gol aqui rapaz Esses dois, você trava aqui? É o gol Corre com o poder Vai lá Eric, ooooooooooooooo todo mundo abraçando aqui todo mundo golaço 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 do Paulino se perguntar para ele que é a Maraca do Corinthians vamos lá